Oh Salve galera da Integral TV, eu Renato Cariani estou na Expo do Mister Olympia, no Las Vegas Convention Center, aqui na cidade de Las Vegas, estado de Nevada, se você tem curiosidade para saber como é que é a feira do Mister Olympia, o Matheus vai dar uma volta para vocês, lembra muitas feiras aí no Brasil, mas com marcas americanas, com o público do mundo inteiro curtindo a feira. Gostou da viatura chefe? Acabei de comprar. Esse é Darkniss, hein cara? Porra, puro sangue Bodybuilder. Estou presidente. É, Darkniss puro sangue. Nem gosta né? De nada. Matheus, dá uma volta aí na feira, mostra pra galera o que tem aí de interessante. Tô pegando uma barra aqui famosa nos Estados Unidos, a mais famosa. Tô pegando uma Dark Bar aqui. Não tem doce de leite aqui, então eu peguei uma de caramelo e uma de doce de leite. O pessoal provou. Será que eles vão gostar? Na sua opinião, qual é o melhor para você? Eu gostaria de dar uma barra aqui. Esse? Like? Obrigado, mano. Foi um prazer conhecê-lo. Obrigado. 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 Você gosta de frutinha? Sim. Posso provar? Sim. Tente esse e esse, por favor. Ok. Qual tipo você prefere? Um... Um... Você prefere esse? Sim. Muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado. Obrigado. Desde a U.S.A. ... 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